O terror gerou o pânico ontem no aeroporto internacional da Ataturk, em Istambul. Até o momento, 41 mortos, dos quais 13 são estrangeiros e 239 feridos, é o balanço do triplo-ataque-suicido ocorrido pelas 22 horas de ontem, 19 horas em Lisboa, na zona de voos internacionais. Houve trocas de tiros antes das explosões. O ataque não foi ainda reivindicado, mas as autoridades turcas conotam a atuação com o DEAS. O presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou que este ataque deve ser o ponto de viragem no combate global contra grupos terroristas. Foi declarado Dia de Luto Nacional na Turquia, sendo este o mais mortífero dos ataques perpetrados no país este ano. A Ataturk é o maior aeroporto da Turquia, o terceiro mais movimentado da Europa, por onde passaram cerca de 60 milhões de passageiros em 2015.